Olá, está começando mais um ConstruShow. É um imenso prazer ter você todas as manhãs de sábado comigo aqui na RedeTV, levando para vocês todas as informações do setor imobiliário, construção civil, decoração e muita saúde. Vamos ver o que temos no programa de hoje? Vem comigo! A Plantec Loja de Imóveis Planejados vai mostrar um escritório que vai te deixar de queixo caído. No quadro Espaço Imobiliário, a Social Imóveis vai te apresentar o condomínio residencial perfeito para sua família e o advogado Rafael Claros vai te tirar dúvidas sobre contratos de aluguel. A Desmonza Tintas tem promoções imperdíveis para este fim de ano. A Crédio Casa Imóveis tem uma casa top que pode ser a sua. E a Porto Real Distribuidora vai te mostrar uma variedade de alimentos congelados e bem práticos. E no quadro As Saradas temos matérias exclusivas para você. Vem comigo que o nosso show está no ar! Inovação em imóveis, cores vivas, alegres, forte, mas tem que ser bem planejado. E a Plantec Loja de Imóveis Planejados é especialista nisso. Olá, eu sou a Amanda, projetista da Plantec. Hoje eu estou aqui para mostrar este escritório moderno com cores incríveis. Aqui nós temos esta mesa feita para duas pessoas com gaveteiros. Nós temos o vermelho escarlate. Este vermelho nós não vamos encontrar em Porto Velho. A Plantec trouxe exclusivamente para atender o cliente. E também o branco neve. São materiais laqueados. Aqui nesse painel, além dos nichos decorativos, nós optamos por colocar o monitor, para que o cliente possa apresentar os projetos e até mesmo uma videoconferência. Nós temos aqui este nicho. É opcional, onde você pode colocar itens decorativos que vai dar vida ao ambiente. Optamos também por incluir ao projeto este módulo com tamponamentos, portas de abrir e também a opção de gavetas para passas suspensas. Vocês viram? É um ambiente pequeno, mas ficou super aconchegante. Gostou? Então vamos lá na Plantec, que é localizado na Avenida Jorge Teixeira, 2253, lá no bairro Liberdade. Telefone 3225 1250. Ah, lembrando que também todos os sábados temos um café da manhã. Tchau. 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 Música A Social Imóveis tem empreendimentos maravilhosos que cabem bem certinho com o seu lançamento. Se você quer começar o ano novo de casa nova, vê essa dica que o Ailton da Social Imóveis e a Irla tem pra você. Música Olá, eu sou o Ailton da Social Imóveis e estou aqui novamente no programa Consul Show para falar de um residencial novo, que é aqui da zona sul de Porto Velho. Fica ali na avenida Campo Salle, próximo da Jatuarana. Esse empreendimento, ele está totalmente construído e são apartamentos a partir de R$ 119 mil. E maiores detalhes sobre esse empreendimento, a Corritura Irla vai falar para vocês. É um residencial diferenciado pela estrutura que o condomínio está dando naquela região. Porque ele é um empreendimento vertical, apartamento, sala, cozinha, dois quartos. Ele vem pronto para morar. Ele entra no Minha Casa Minha Vida, o valor dele é a partir de R$ 119 mil, a entrada facilitada, só 10% de entrada. A área de lazer, portaria 24 horas, então vale a pena. Você pode estar utilizando só o seu FGTS como entrada. Não é bacana? Venha nos visitar, ele está pronto para morar. Então, gostou do empreendimento? Estamos à disposição aqui na Social Imóveis, nos telefones 2181-4444, se preferir o celular 9981-0800. Ou então no nosso site, que é socialimóveis.com.br. E lembra, a Social Imóveis fica aqui no cruzamento da Avenida Jorge Teixeira com a Carlos Gomes. Cores variadas, preços especiais e produtos de qualidade, a Desmonza tem. Eu tenho certeza que você não vai resistir a essa dica. Olá, hoje eu estou na Desmonza Grife da Avenida 7 de Setembro para te mostrar as ofertas e a qualidade dos produtos que a Desmonza oferece. Vem comigo! Massa Corrida 18 litros Souvenir de R$ 59,90 por R$ 54,90 à vista. Tinta Acrílico Econômico que combate o humor e tem mais rendimento. É a Glasurite 18 litros, que tem preço que cabe no seu orçamento por R$ 109,90 à vista. Acrílico Semibrilho Glasurite Lavável 18 litros por apenas R$ 209,90 à vista. Especializada em todos os tipos de tintas, a Desmonza oferece várias marcas top de mercado, como a Souvenir, que é considerada a melhor marca de tintas do Brasil. Com oito lojas em Porto Velho, Centro, Zona Sul, Zona Leste, em breve inaugura mais uma loja na capital. Então, se a grana está curta, não erre na marca, vem para a Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí, que eu volto já já com mais novidades para você. Música O Natal está chegando e nós, da Porto Belo Shopping, desejamos que o espírito de Natal se estenda por todo o ano vindouro. Alegria! Paz! Perdão! Compaixão! Tolerância! Felicidade! Cumplicidade! Amor! E muitos sonhos realizados! Feliz Natal! Grupo de Postos Bentevi, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bentevi dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bentevi, um local completo esperando por você, em três endereços. Rua Uruguai, com sede de setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Se a grana está curta, não erre na marca! As melhores tintas em ofertas incríveis você encontra na Desbosa! Super Lançamento! Souvenir Max Rendimento! Ultra cobertura e fácil aplicação! Rende até quinhentos metros quadrados, por duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos à vista. Souvenir piso dezoito litros, por cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos à vista. Economia com qualidade é na Desbosa, fazendo as cores dos seus sonhos. Móveis planejados têm novo nome em Porto Velho. Plantec, você e sua família merecem este conforto. Peças únicas com muita inovação. Classe, aproveitamento de espaços e funcionalidade. Leve sonhos para sua casa. Leve Plantec Móveis Design. Fabricação própria, garantindo qualidade e rapidez de entrega. Decor, textura e vida em seu ambiente. Conheça Plantec Móveis Design. Jorge Teixeira, entre Calama e Abunã. Life Emergências Médicas é uma empresa inovadora, que atua no mercado desde 2010, proporcionando conforto, agilidade e atendimento diferenciado aos seus contratantes. Conta com equipamentos modernos e equipe treinada continuamente na atenção especializada, as urgências e emergências. Nossas UTIs móveis são equipadas para manutenção de vida e reversão de quadros clínicos agudos, prontos para prestar assistência e remoção de nossos clientes. Fazemos remoções de transporte, cobertura de feiras e eventos, área protegida, palestras e treinamentos, administração e montagem de serviços de saúde. Entre em contato conosco, 99326170 e 3212 1008. Venha se deliciar com saborosos bolos caseiros, cafezinho coado na hora, tapioca, cuscuz também feito na hora e diversos sucos naturais. Tudo isso você encontra na mecearia do bolo e cuscuzeria café. Vale lembrar que esta é a primeira cuscuzeria de Porto Velho. E ao lado temos o spa das sobrancelhas. Design de sobrancelha, desfigmentação, permanente de cílios, desondulação de sobrancelhas, coloração correna para sobrancelhas, coloração de sobrancelhas e cílios. Avenida Campos Salles, bairro Olaria, o telefone é o 4141 2231 e o 32290275. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o advogado Rafael Claros vai te dar dicas. sobre o contrato de aluguel, seus deveres e direitos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa ConstruShow. Na nossa edição de hoje vamos tratar mais uma vez de aluguel. O aluguel é um tema muito complexo e todas as pessoas têm dúvida, tanto o inquilino quanto o locatário, o locador, todos têm dúvida de como fazer, como proceder nos contratos de aluguel. Por isso, hoje daremos mais uma chance de vocês entenderem como funciona o contrato de aluguel. Entrou em contato com a nossa produção a Larissa e também a Mariana em relação a dúvidas quanto à manutenção do imóvel locado. No caso de manutenção dos imóveis locados, nós temos várias regras, inclusive a legislação é muito clara nesse sentido, mas as dúvidas sempre persistem. Por exemplo, no caso de uma infiltração em um apartamento, essa infiltração se deu em decorrência de quê? Se deu em decorrência de mau uso? Ou essa infiltração se deu em decorrência da estrutura do apartamento que está danificada? Se o problema for estrutural do imóvel, nesse caso específico do apartamento, é de responsabilidade do locador. O locador que deverá arcar com o custo da obra para o reparo dessa infiltração, arcando também com toda a estrutura de encanamento, de tubulação e também a correção de pintura ou até decoração, no caso de que tenha decoração e papel de parede ou qualquer outro utensílio que possa vir a ser danificado. No caso do mau uso, este deverá ser arcado por quem mal utilizou o imóvel, que no caso é o inquilino. Como devemos proceder em relação às entregas de chave tanto quando assumimos o aluguel ou quando entregamos o imóvel para a imobiliária ou para o proprietário. Essa entrega ou recebimento de chaves geralmente deve ser acompanhada de uma vistoria. Essa vistoria deve ser feita de maneira pessoal, fazendo com que o locador e o locatário possam estar juntos analisando cada item do apartamento, assim como tomadas, lâmpadas e tudo mais que envolve o apartamento, inclusive a sua segurança para que ele tenha certeza do negócio que ele está fazendo. E qualquer alteração nessa vistoria deverá ser feita através de um documento formal para que, assim, com essa formalidade, possam chegar a um denominador e não tenham problemas futuros em decorrência dessa formalidade de vistoria e entrega de chaves. Uma outra dúvida recorrente para quem aluga imóveis é como deve ser pago esse aluguel. Se ele deve ser pago de maneira antecipada ou vencida. O aluguel deve ser pago após o prazo estipulado. Porém, existem casos em que a pessoa estipula que o pagamento seja feito antecipado por falta de garantias ou, se não, falta de algum documento para que possa assegurar o contrato. Nesses casos, é facultado entre as partes propor o pagamento antecipado do aluguel, ou seja, pagar para morar. Essas foram as nossas dicas de hoje do programa ConstruShow. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa produção para que a gente possa sanar as suas dúvidas. Muito obrigado, até mais! Gente, chegou novidades em alimentos em Porto Velho e a Porto Real Distribuidora vai te mostrar uma variedade de produtos congelados que é bem rápido e prático para você que não tem muito tempo e que tem uma vida corrida. Olá, sou o Otto, gerente de vendas da Porto Real Distribuidora. A Porto Real é uma empresa que vem crescendo no ramo de gênero alimentício e vem fechando grandes parcerias, parcerias essas com grandes indústrias do cenário brasileiro, indústrias como a PIF-PAF. A PIF-PAF é uma indústria mineira que está presente nos grandes centros do país. E Rondônia não poderia ficar de fora. A Porto Real Distribuidora traz para você, comerciante, essa grande variedade de produtos congelados e resfriados. Além da PIF-PAF, somos representantes de uma grande variedade de marcas e os nossos consultores de vendas estão agora aguardando a sua ligação. A Porto Real é sua melhor parceira e seus negócios. A casa é perfeita, ampla, o sono de consumo de muita gente. Inclusive o meu. E a Crente Casa Imóveis pode realizar o seu sonho com imóveis exclusivos. Olha a casa maravilhosa que a Sandy vai mostrar para você. Olá! Eu sou a Sandy Monique, da Crente Casa Imóveis. Hoje venho apresentar para vocês um pouco das nossas opções de produtos no ramo imobiliário. Vou mostrar um pouquinho de imóveis na planta, apartamentos e terrenos em condomínios fechados. Mas hoje eu tenho uma novidade para vocês, imperdível, exclusivo, só aqui na Crente Casa Imóveis. Um imóvel de alto padrão em condomínio fechado. O condomínio Vila da Eletronorte. Excelente localização. Ele fica no setor oeste, tem um ótimo acabamento, contendo quatro quartos, sendo uma suíte, salas amplas de estado e jantar, cozinha, jardim de inverno, pergolado, edícula, uma piscina com cascata. O valor do investimento? 600 mil reais. Esse imóvel está apto a financiamento. Venha a gente e sua visita conosco. Pode ligar no número 3224-4183 ou 9229-0452, onde você vai ter um atendimento personalizado, com profissionais capacitados, dando todo o suporte de consultoria na negociação. Somos também correspondentes, Caixa Econômica e Banco Bradesco. Venha nos visitar, aguardamos por você. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Se você quer conferir de perto, passa na Crê de Casa Imóveis. Lá tem corretores de plantão, para te mostrar não só esse imóvel, como muitos outros. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí que eu volto já já com as saradas. Música 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 Móveis planejados tem novo nome em Porto Velho. Plantec, você e sua família merecem este conforto. Peças únicas com muita inovação, classe, aproveitamento de espaços e funcionalidade. Leve sonhos para sua casa. Leve Plantec Móveis Design. Fabricação própria, garantindo qualidade e rapidez de entrega. Decor, textura e vida em seu ambiente. Conheça Plantec Móveis Design. Jorge Teixeira, entre Calama e Abunã. Grupo de Postos Bentevi, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bentevi dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bentevi, um local completo esperando por você. Em três endereços. Rua Uruguai com sede de setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Life Emergências Médicas é uma empresa inovadora que atua no mercado desde 2010, proporcionando conforto, agilidade e atendimento diferenciado aos seus contratantes. Conta com equipamentos modernos e equipe treinada continuamente na atenção especializada, as urgências e emergências. Nossas UTIs móveis são equipadas para manutenção de vida e reversão de quadros clínicos agudos, prontos para prestar a assistência e remoção de nossos clientes. Fazemos remoções de transporte, cobertura de feiras e eventos, área protegida, palestras e treinamentos, administração e montagem de serviços de saúde. Entre em contato conosco, nove nove três dois mil setenta e trinta e dois doze dez zero oito. Se a grana tá curta, não erre na marca. As melhores tintas em ofertas incríveis você encontra na Desmosa. Super lançamento, Suvinil Max Rendimento. Ultra cobertura e fácil aplicação. Rende até quinhentos metros quadrados por duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos à vista. Suvinil piso dezoito litros por cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos à vista. Economia com qualidade é na Desmosa. Fazendo as cores dos seus sonhos. Venha se deliciar com saborosos bolos caseiros, cafezinho coado na hora, tapioca, cuscuz também feito na hora e diversos sucos naturais. Tudo isso você encontra na Messia Rio do Bolo e Cuscuseria Café. Vale lembrar que esta é a primeira cuscuzeria de Porto Velho. E ao lado temos o Espada e Sobrancelhas. Design de sobrancelha, desfigmentação, permanente de cílios, desondulação de sobrancelhas, coloração correna para sobrancelhas, coloração de sobrancelhas e cílios. Avenida Campos Salles, bairro Olaria, o telefone é o 4141-2231 e o 3229-0275. O Natal está chegando e nós da Porto Belo Shopping desejamos que o espírito de Natal se estenda por todo o ano vindouro. Alegria. Paz. Perdão. Compaixão. Tolerância. Felicidade. Cumplicidade. Amor. E muitos sonhos realizados. Feliz Natal! Bom, gente, agora eu vou te dar uma dica super especial. Quer saber quais os produtos que eu cuido da minha pele? É a Marrogane. Perfume, hidratante, sabonete, shampoo, todos da Marrogane. E olha só, essa cesta maravilhosa. Se você quer dar um presente super especial neste Natal, não perde tempo não. Vai na Marrogane, no Porto Belo Shopping, que você vai encontrar tudo o que você precisa para ficar mais bonita ainda. A farmácia de manipulação rosa tem produtos manipulados que fica bem prático para você levar para a academia. Principalmente a proteína, como eu que tomo logo após o treino. Você que tem uma vida corrida como eu e pratica atividade física todos os dias e não tem tempo para pesar ou medir a proteína que você toma para ir para a academia, eu vou te dar uma dica. Aqui na farmácia de manipulação rosa, eles manipulam a proteína com a quantidade que o seu corpo necessita. A proteína manipulada não tem conservantes, corantes e a possibilidade de doses individualizadas, com a variação de sabores e não corre o risco de te causar um processo alérgico. A farmácia de manipulação rosa tem uma grande variação de proteína. Leite, ervilha, arroz, soja e carne. Quer conhecer todos esses produtos e muitos outros? Vem na farmácia de manipulação rosa, na Avenida Carlos Gomes, próximo ao Bradesco. O branco é básico e chega com força total nesse final de ano. Se você não tem aquela peça lá no guarda-roupa, fica tranquila que na loja Sabrina Paiva você vai encontrar. Olha só a dica que a Sabrina vai te dar. Oi meninas, olha eu aqui de novo agora pra falar das roupinhas pro final de ano. Réveillon chegando, todo mundo atrás de um branco, pra passar em paz, boas vibrações. E eu separei três looks bacanas pra vocês darem uma olhadinha. Olha que lindo esse vestido. Que bacana. Ele é godê, com as costas trançadas, né? Um decotezinho básico pra você passar. É uma boa maquiagem, um cabelo, um salto alto. Separei também o mais justo, pras amantes do justo. Olha que vestido bacana. Só que ele não é simplesinho não. Olha as costas, que lindo. Super, com brilho, né? Com bastante detalhe. Um comprimento bacana pra você que vai brilhar nesse réveillon que tá chegando. A data tá aí. E esse look maravilhoso, que é a blusa com short. Olha que bacana. Tudo no branquinho. Aqui na loja Sabrina Paiva, nós estamos cheio de looks pra você brilhar no seu réveillon. Vem pro shopping. Eu sempre gostei de sapatos de qualidade. Eu sempre usei areso. E agora eu estou muito feliz porque areso é a minha nova parceira no programa. Olha essa gladiadora maravilhosa. Sabe onde você vai encontrar? Na areso, no Porto Velho Shopping. E o programa chegou ao final. Eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia. E agradecer sempre a loja Sabrina Paiva, que é responsável pelo meu look. Eu apresento o programa todos os sábados e me veste em todas as ocasiões. E esse cenário maravilhoso que foi gravado o programa de hoje na Porto Velho Shopping. Obrigada, Neuzeli, que preparou tudo isso pra gente. A Simone Ré e o Matheus, que fez essa bela maquiagem. E a Marrogani, que fica no Porto Velho Shopping. Se você quiser rever o programa durante toda a semana, acesse a nossa página no facebook.com barra tvconstrushow, facebook.com barra tv saradas, o nosso canal no Youtube e o site Neuz Rondônia. Eu vou ficando por aqui, mas sábado que vem estarei novamente com vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho